Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por não falar espanhol, mas eu vou tentar falar de uma forma bem lenta para que todos entendam. Queria, em primeiro lugar, agradecer à AgriFirme pelo convite e a toda a família ADP. E o que me impressionou muito foram os detalhes da organização de um evento deste tamanho e eu faço o evento, eu organizo o evento, eu sei das dificuldades. Então, meus parabéns. Bom, me deram um desafio ontem de preparar carne, um brasileiro preparar carne para os uruguaios. E hoje eu tenho um outro desafio. Falar sobre carne de qualidade para um país que tem uma tradição muito maior do que o Brasil. Então, são dias difíceis, mas aceitei o desafio. E, antes de iniciar, eu quero dizer que nos meus últimos 25 anos profissionais, a maioria dos aprendizados que eu tive foram baseados na ganaderia argentina e pecuária. E é sempre bom rever os amigos que foram muito importantes neste meu aprendizado. Então, vamos lá. Aqui é só para ilustrar que eu sou engenheiro agrônomo de formação, me especializei em nutrição animal, mas essa fotografia é a minha vida profissional hoje. Eu trabalho em todas as etapas da cadeia produtiva. Eu trabalho com produção animal, eu trabalho com estratégias de cria, acasalamento, nutrição, estratégias de suplementação de verão, suplementação de inverno, feedlot. Depois eu trabalho na indústria frigorífica, eu tive o privilégio de trabalhar cinco anos na indústria frigorífica e foi um aprendizado para mim muito importante. E hoje eu atuo em parceria com a indústria, eu dou consultoria para algumas indústrias para o desenvolvimento de marcas de carne, desenvolvimento de cortes, desenvolvimento de produtos. Durante cinco anos, a minha função dentro da indústria era ficar entre dois departamentos. Ficar entre duas... Eu ficava entre a compra de gado e a venda da carne. Mas eu não comprava gado e não vendia carne. O que eu fazia todos os dias? Eu ia no curral do frigorífico, avaliava os animais, acompanhava o abate e acompanhava a desossa. E aí, em cima disso, a gente começou a criar modelos e estratégias de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de marca. Mas eu estou falando de uma pecuária brasileira, onde a heterogeneidade genética é muito grande e 80% dos animais são zebuínos. Então, o desafio é muito maior. Depois dessa minha passagem pela indústria frigorífica, eu queria entender como que funcionava a cabeça do consumidor. O que influencia o consumidor na tomada de decisão de uma carne. E aí, eu montei uma carniceria para ter esse relacionamento com esse cliente. E isso, em marketing, a gente pode chamar de design thinking. Depois eu entro no detalhe desse processo. e aí surgiu a oportunidade de eu desenvolver uma marca de carne onde eu coordeno a produção, os protocolos de produção e coordeno a venda da carne. E isso me deu uma noção muito mais prática do que teórica da cadeia como um todo. Então, eu consigo hoje, como produtor, enxergar as estratégias que eu faço dentro da minha propriedade, qual reflexo eu vou ter no produto final. E quando eu estou com o produto final, eu olho e sei exatamente avaliar quais foram os esforços e os custos para se produzir uma carne com aquelas características. E o que a gente busca em toda a cadeia é uma palavra que passa a ser uma palavra de ordem, equilíbrio. um projeto só se sustenta se houver equilíbrio entre todos os participantes da cadeia. Somente um produtor bem remunerado, uma indústria frigorífica com bons resultados e um varejo, uma carniceria ou um açougue ou uma boutique com a sua rentabilidade vai manter o projeto em pé. diferentemente da pecuária commodity que quem determina as leis da pecuária commodity são as oferta e procura. Aumenta o volume de animais, preço abaixa. Diminui o volume de animais, preço sobe. Isso acontece com todos os produtos commodity, mas não pode acontecer em programas de carne de qualidade aonde precisa ter um compromisso entre todos esses participantes para que o produto chegue com a maior qualidade possível na mesa do consumidor porque é ele que remunera, ele que paga a conta e esse valor volta totalmente para a cadeia novamente. Só para quantificar para vocês, hoje no Brasil 98% do que se produz é commodity e apenas 2% são carcaças aptas a programas de qualidade. Então é um processo muito pequeno, mas eu quero que vocês entendam uma noção global para depois a gente voltar no detalhe da carne de qualidade. Esse é um trabalho muito interessante, foi feito pelo presidente de uma multinacional, um laboratório, e ele simulou que o ano de 2050 a população mundial vai ser de 9 bilhões de pessoas. E no caso específico da carne bovina, isso vai necessitar de um aumento de produção em torno de 40%. Quais ferramentas a gente tem para aumentar em 40% a produção de carne no mundo? Genética, nutrição, sanidade e instalações. Somente através dessas tecnologias a gente vai alcançar um aumento de produtividade. Só como referência, o que significa aumentar 40% a produção de carne no mundo? Precisam nascer em torno de 700 milhões a mais de terneiros. Aqui incluindo búfalo. Só que a gente está diante de um cenário mundial de redução do rebanho. De 2000 a 2016 o rebanho diminuiu 4,4%. E se a gente quiser isolar os países, a gente vai perceber que Canadá com a diminuição do rebanho, Estados Unidos com a diminuição do rebanho, México, Europa, Rússia, China e Austrália com diminuição importante do seu rebanho. Austrália mais especificamente em função de problema de seca muito severa. E se a gente for pensar em outros países do mundo a gente percebe uma retomada dos seus rebanhos e chamando atenção para dois países com maior potencial de crescimento. Paraguai e Brasil. Agora vem uma questão muito importante e essa questão define toda a estratégia de produção. E eu só fui entender essa pergunta há mais ou menos uns dez anos atrás quando eu fui fazer uma apresentação uma palestra para faculdade de gastronomia e aí eu me coloquei em cheque porque eu fiz essa pergunta será que o que eu estou produzindo é aquilo que o consumidor quer e é justamente essa provocação a gente como produtor quais caminhos a gente tem para produzir e a gente como consumidor qual produto a gente quer consumir se a gente souber essas respostas pelo menos um norte a gente vai conquistar como negócio como uma empresa agropecuária nos restam dois caminhos investir em genética para aumentar produtividade e aumentar produtividade significa dizer produzir mais quilos por hectare e esses quilos cada vez mais baratos e isso é a essência do commodity ou buscar um segundo caminho que é produzir qualidade visando agregação de valor eu vou me atrever de novo a dar uma análise a fazer uma análise em relação às estratégias em relação a esses países se eu olhar para a dimensão diária do Brasil para o potencial de produção do Paraguai naturalmente esses países são produtores de commodities eles eram eles são e eles serão grandes produtores de commodities qual produto para atender a demanda mundial para 2050 então aqui eu quero que vocês comecem a separar esses dois universos distintos apesar de serem duas estratégias de produção de gado de corte são dois caminhos antagônicos vou ilustrar isso para vocês e essas fotos são todas do Brasil o caminho da esquerda é o caminho da eficiência aonde se busca produzir mais quilos de carcaça mais quilos de terneiro menos graxa é mais barato produzir músculo do que produzir gordura para que que eu vou produzir gordura se o mercado que importa essa carne não quer gordura para que que eu vou produzir gordura se o mercado que quer essa carne não paga por isso e a carcaça da direita é a carcaça da qualidade uma confissão aqui para vocês nunca o animal mais eficiente vai ser aquele que vai produzir a melhor qualidade vou falar de forma diferente para se produzir a melhor qualidade o produtor em algum momento dentro do sistema de produção abriu mão da eficiência máxima e no caso do Brasil começou a acontecer uma coisa que numa conversa já que eu tive nesses últimos dois dias eu percebi que está ocorrendo aqui no Uruguai o quilo do terneiro subiu muito mais proporcionalmente do que o quilo do gordo quando isso acontece a pecuária tem que passar por uma reinvenção e essa reinvenção passa obrigatoriamente por investimento em genética em nutrição em sanidade em manejo para produzir mais e melhor as pessoas se enganam acham que no ano de crise elas podem abrir mão da tecnologia está errado pelo contrário no ano de crise é através da tecnologia que eu vou buscar uma eficiência que está me faltando no caso do Brasil os animais mudaram o biotipo mudou os animais ficaram mais jovens com melhor conformação com melhor capacidade respiratória com maior capacidade digestiva as pastagens mudaram pastagens que tinham como capacidade de lotação 0.8 unidade animal por hectare passaram a ter duas unidades duas e meia três unidades por hectare e isso fez com que os animais melhorassem e outra característica o grão entrou de uma vez na pecuária de corte em todas as etapas de produção a nutrição passou a ser palavra de ordem como estratégia de produção estratégia para o período de chuvas estratégia para o período seco estratégia para terminação não se pode mais imaginar um investimento em genética sem eu ter um investimento em nutrição e um investimento em sanidade o Brasil e o Paraguai tem essa possibilidade com muita riqueza é a chamada integração lavoura e pecuária é você tratar o pasto como uma cultura numa rotação entre culturas gramíneas e leguminosas e a gente começou a perceber situações como essa pastagens com capacidade de suporte de 8 a 10 UA por hectare sabe o que significa dizer de 8 a 10 UA por hectare nessa fazenda no Mato Grosso obviamente é um sonho é uma utopia mas se isso fosse uma realidade brasileira seria equivalente a pegar o rebanho do mundo todo um bilhão de cabeças e colocar nas pastagens brasileiras de 170 milhões de hectares obviamente isso não vai acontecer nunca porque o nível de degradação é muito grande e aqui são ilhas de tecnologia mas que mostram potencial adormecido mas um potencial para que um potencial para produzir carne commodity uma carne para alimentar a necessidade dos consumidores que hoje passam fome a gente não pode ser hipócrita em achar que quem está passando fome está preocupado com o marmoreio e aí que eu quero reforçar para vocês que a pecuária da eficiência é uma pecuária para alimentar o mundo ou a pecuária para alimentar um mercado interno carente por proteína animal porque no Brasil acontece um efeito de substituição entre proteínas se o preço do quilo da carne bovina sobe imediatamente eles deixam de consumir carne bovina e vão consumir cerdo e carne de ave aqui só para mostrar o resultado dessa reinvenção da pecuária o peso de faena aumentou 20% em 20 anos e aí se criou e se chegou no modelo no Brasil que é o chamado boi 777 um animal que desmama com 200 quilos ele ganha 200 quilos na recria e depois ele ganha 200 quilos na engorda é um animal de 20 a 24 meses abatidos com próximo de 300 quilos de carcaça isso tudo só é possível com uma boa base genética e um plano nutricional muito importante e isso traz rentabilidade ao produtor qual rentabilidade esperada de uma pecuária de corte com esse perfil de tecnologia de 1 a 2% ao mês de rentabilidade passou a ser um excelente negócio porque a taxa de juros no Brasil hoje é 5% ao ano só que tem um detalhe aqui nessa coisa e o detalhe está pendurado aqui a pecuária brasileira se tornou a pecuária é do macho inteiro é sabido que o macho inteiro produz mais do que o macho castrado é sabido que o macho inteiro tem mais rendimento de carcaça do que o macho castrado é sabido que o macho inteiro tem mais rendimento de desposte do que o macho castrado só que ele produz uma carne muito inferior Mas a carne que eu estou produzindo é para uma pessoa que está querendo pagar barato. Isso começa a fazer sentido e é aí que eu preciso realmente separar o que é pecuária da eficiência do que é pecuária da qualidade. Vou tirar o foco do bovino, vou entrar no suíno para ver se fica mais claro o que eu estou dizendo. Ao longo dos últimos 20, 30 anos de evolução suína, houve investimento muito forte em genética, em nutrição, em sanidade, em instalações. O suíno se transformou numa máquina de produção de carne. O suíno se transformou numa máquina de conversão alimentar. O suíno foi transformado numa máquina de rendimento de carcaça e rendimento de desossa. Só que ele pagou a conta porque ele perdeu gordura corporal. E a carne suína deixou de ter terneça, suculência e sabor. Hoje, existem alguns projetos resgatando raças e tecnologia para entregar sabor e suculência e terneça. Agora, quanto que precisa custar esse produto? No mínimo, a perda de eficiência de todo esse processo. Então, vou deixar claro de novo. Esse suíno eficiente é o suíno para alimentar o mundo. E o suíno da qualidade é o suíno para nicho de mercado. O que aconteceu com o frango? Com as aves? Investimento em genética, em nutrição, em sanidade, instalações. O suíno de 1957 pesava um quilo. O suíno de 2005 pesa quatro quilos. O que está acontecendo hoje? Existem programas de carne suíno resgatando modelos de produção que fazem mais sentido para quem? Por filosofia ou por qualidade? E quanto que precisa custar essa carne de frango? No mínimo, a perda de eficiência do processo. Isso é para nicho de mercado. Isso é para alimentar o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem que começar a separar as coisas. E eu vou me atrever a falar sobre o Uruguai. Eu vou me atrever a falar sobre a Argentina. Por área. E pela qualidade genética dos animais e pelo sistema de produção. Então, vocês têm que disputar nicho de mercado e não volume de produção. Vocês têm que pensar em agregação de valor. Não em disputar tonelada de equivalente carcaça com o Brasil e com o Paraguai. Essa foto deu uma repercussão muito grande. Porque essa é a picanha do macho inteiro. E essa é a picanha do macho castrado. O produtor definiu que ele quer produzir isso aqui. Só que esse mesmo produtor, como consumidor, ele quer essa picanha aqui. E o Brasil está esticando o tapete vermelho para vocês, para fornecerem esse tipo de produto. Porque no Brasil, pouquíssimas pessoas estão olhando para esse mercado. Isso é tradicional. Nos últimos 20, 30 anos, sempre aconteceu. E nos próximos 20, 30 anos, vai continuar acontecendo. Então, o Brasil passa a fazer sentido com o possível comprador da carne de vocês. Uma carne de alto valor agregado. Aqui eu vou entrar numa etapa de definição muito importante. Esse quadro é dos Estados Unidos. E ele mostra que uma carne com 18% de gordura corporal, uma carcaça, equivalente à carcaça do macho inteiro, em 40% das vezes, ela está inaceitável ao consumidor. E conforme eu aumento o nível de gordura na carcaça, chegando próximo a 30%, a minha aceitação passa a ser 100%. Por que eu mostrei isso? Se a gente pensar em marca de carne, desenvolvimento de marca de carne, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar com um produto que tenha 100% de aceitação. E aí, obrigatoriamente, essa carcaça tem que estar num padrão choice, no mínimo americano, equivalente a 28% a 30% de gordura corporal. Não dá para fazer marca de carne com baixos níveis de gordura. Existem problemas industriais muito importantes que prejudicam a qualidade e prejudicam a fidelização do cliente. Em resumo, não se faz qualidade de carne com macho inteiro. Tem dois jeitos de produzir carne de qualidade. macho castrado e fêmea ou do jeito errado? E aí, como eu atuo e escolhi atuar com carne de qualidade no Brasil há 20 anos, a gente veio numa sequência de aprendizados muito mais práticos do que teóricos. Dentro do mesmo lote de animais, dentro do mesmo curral, de frigorífico, animais da mesma genética, da mesma raça, da mesma idade, da mesma alimentação, do mesmo manejo, quando iam para a desossa, eu tinha extremos de marmoreio. E o marmoreio é condição fundamental para atender a expectativa desse cliente que está disposto a pagar mais por um produto melhor. A compra é visual. Ele está disposto a pagar duas, três, quatro vezes mais o quilo daquela carne, mas passou a ser exigência essa característica dessa gordura entremeada. agora, como resolver essa situação? E aí começaram os aprendizados práticos. Na mesma desossa, uma picanha com uma graxa três com alto marmoreio e uma picanha com uma graxa quatro, talvez cinco, com ausência de marmoreio. Primeira observação, marmoreio não é fruto de uma superalimentação. Na mesma desossa, eu tinha animais com orro de bife largo e orro de bife pequeno. eu tinha animais com cobertura de acabamento pequena, média e grande. É tudo que eu não posso ter se eu quero uma qualidade consistente dentro do meu processo e da minha marca de carne. Essa célula se chama adipócito. O animal nasce com essa célula e durante a vida desse animal ela só vai ser preenchida com gordura. Então, animal que não tem adipócito não cria marmoreio. Animal que tem geneticamente adipócito ele preenche com gordura e aparece marmoreio. Como fazer os animais terem mais adipócito? Isso é genética. E aí a gente começou a fazer acasalamentos e a preocupação nossa sempre foi o touro, o macho, o macho, o macho. A gente nunca pensou na fêmea. Mas antes de falar isso eu vou contar a história desses animais aqui. Comprei esses animais há uns seis anos onde não se falava muito de wagyu no Brasil. E meu intuito na compra desses animais foi fazer uma carne de altíssima qualidade. Fiz uma dieta calculei um tempo de confinamento em resumo animais próximos de 700 quilos fiz o primeiro abate ausência de marmoreio zero nada de marmoreio aí eu pensei comigo deixei poucos dias no confinamento tinham deixado quase 300 dias no confinamento falei eu preciso deixar mais 100 dias no confinamento deixei mais 100 dias no confinamento abati o segundo lote ausência de marmoreio fui na fazenda que me vendeu os animais fui conversar com o proprietário ele não estava estava o capataz no curral capataz peão ele me viu falou abateu os animais eu falei sim mas não deu marmoreio ele falou é lógico eu falei qual lógica é que a gente fez ultrassom nos animais e animais que não tinham adipócitos a gente vendeu foi um prejuízo enorme mas um aprendizado absurdo desse momento até hoje eu não abro mão da ferramenta da ultrassonografia que ele consegue enxergar a diferença entre indivíduos e me classificar em dois ou três lotes e eu vou dar realmente os 200 300 dias de confinamento só para aquele que tem adiposto que vai me entregar em resultado de marmoreio o de baixo potencial de marmoreio eu descarto é mais barato eu descartar do que eu assumi 300 dias de confinamento e esse processo a gente começou a usar com várias raças por exemplo essa foto vocês imaginam que raça pode ser essa carne nelore não nelore não tem marmoreio tem sim senhor e está aqui e é um projeto que eu assisto há praticamente cinco anos que se o marmoreio é um fator importante e você fizer o acasalamento correto com um touro com potencial e uma fêmea com potencial para marmoreio a herdabilidade é muito alta a herdabilidade do marmoreio é duas vezes mais do que a herdabilidade do peso de carcaça e nesse momento as coisas começaram a fazer sentido principalmente para alguns clientes que eu tinha que eram produtores de commodity e outros clientes que eu tinha eram produtores de carne de qualidade e aí a gente começou a passar ultrassom nas mães e a gente tinha um perfil de vacas que se essas vacas tinham alto nível de marmoreio elas iam para programas de carne especial se essas vacas tinham baixos níveis de marmoreio e a área do olho de lombo o olho de bife grande isso reflete em musculosidade ele vai ser um excelente produtor de commodity então dentro de um curral de feedlot hoje no olho a gente não vai ver isso nunca mas eu conseguiria separar dois rebanhos dentro do mesmo curral mas para que separar dois rebanhos dentro do mesmo curral para isso aqui esse é um exemplo desse animal da esquerda ele foi abatido fatiado e ele apresentou 43% de músculo 44% de gordura e 13% de osso esse outro animal aqui ele produziu 66% de músculo 18% de gordura e 13% de osso qual animal é melhor? sim, sim estou acelerando agora qual animal é melhor? melhor para quem? para quem produz produzir esse animal é mais barato do que esse para a indústria frigorífica esse animal produz mais quilos de carne do que esse para o açougue para a carniceria esse animal produz mais quilos de carne do que esse e para o consumidor ele vai preferir esse do que esse quanto a mais precisa custar esse do que esse no mínimo a perda de eficiência do processo e eu comecei a trabalhar com marcas de carne me dá mais dois minutinhos que eu faço uma sequência final e isso aqui passou a fazer todo sentido que para eu desenvolver um produto eu preciso entender qual que é a expectativa do meu cliente e a gente se atreveu a fazer isso com carne quer ver um produto que é fruto de design thinking iphone que vocês tem na mão aí quer ver outro produto fruto de design thinking café é Nespresso é possível fazer marca de carne fruto de design thinking sim e aí você conquista não o bolso do seu cliente você conquista o coração do seu cliente e no design thinking aparece dois perfis de consumidor totalmente distintos o consumidor de carne do dia a dia que pode ser tanto homem quanto mulher porque existe dono de casa existe dona de casa e o perfil do churrasqueiro do meat lover do apaixonado que cada vez as mulheres estão entrando nesse espaço quando eu faço curso de churrasco para mulheres é o primeiro que preenche as vagas são produtos distintos com objetivos distintos quem compra a carne do dia a dia compra por preço se a carne bovina subiu ela substitui por suíno ou por frango a tomada de decisão é por necessidade ao passo que quem compra a carne para o seu final de semana não está preocupado com preço que é qualidade que é marmoreio porque a tomada de decisão se dá por prazer quem compra uma coisa por prazer está disposto a pagar muito mais de quem compra uma coisa por necessidade em todos os produtos de consumo não especificamente na carne e aí as mídias sociais turbinaram esse processo aqui no Brasil um açougue em 2014 esse mesmo açougue em 2019 uma verdadeira revolução na mudança do da apresentação dos cortes por quê? porque a gente está diante de uma geração Y pessoas de 25 a 35 anos que vivem de forma diferente do que as pessoas de 35 a 45 essas pessoas trabalham para ganhar dinheiro para ter prazer elas buscam consumir menos mas consumir melhor beber menos mas beber melhor começou a fazer sentido as cervejas artesanais os cafés especiais os vinhos especiais as grandes indústrias cervejeiras começaram a comprar as micro cervejarias por quê? porque o produto comodity tende a diminuir consumo o produto especial aumentar consumo agrega valor diminui custo fixo e para finalizar passou a ser dentro do nosso dia a dia capas de revista como essa esta comida tem história cada vez mais pessoas querem saber de onde vem os alimentos que consomem e se fazem bem à saúde e ao planeta conheço os produtores que estão preocupados em dar essas respostas sangue novo no campo ao assumir a direção de empresas familiares uma geração de jovens renova o agronegócio com gestão de resultados foco em tecnologia e práticas mais sustentáveis esse é o futuro e o futuro chegou vocês estão diante de um projeto que compartilha de toda a filosofia que eu acredito e além disso está disposto a entregar as respostas desse nicho de mercado nicho de mercado tem trabalho científico que fala que as pessoas só começam a ter preocupações sociais e ambientais a partir de x dólares por hora trabalhado abaixo dessa linha quem está passando fome não está preocupado com a Amazônia quem está preocupado com a Amazônia é nicho de mercado e esse nicho de mercado a gente tem que dar as respostas e quais respostas quem produziu como foi produzido se faz bem a saúde e se faz bem ao planeta só que existe um problema a evolução não para e quando eu achava que eu tinha as respostas mudaram as perguntas obrigado pessoal